Olá pessoal do Plantão em Foco, sou Flávio Oliveira e hoje nós estamos com o prefeito de Niterói Rodrigo Neves. Acho que eu não posso ser diferente se eu abrir com a questão da Marquês do Paraná, que eu acho que é o mais importante, é o do momento, todo mundo falando sobre isso, e é uma obra que o senhor já vem citando há algum tempo. Eu queria que o senhor falasse, explicasse melhor para a gente, para quem está nos assistindo, sobretudo por conta do impacto no trânsito. Claro, primeiro é um prazer estar com você aqui, Flávio, novamente, nesse programa de entrevistas, parabenizar o Plantão em Foco pelo programa e também pela iniciativa do projeto do Plantão em Foco. E esse projeto agora é a segunda etapa, que é a última etapa, foi iniciada há alguns dias atrás, eu dei a ordem de início, e é um projeto que prevê várias ações importantes. A primeira que eu destacaria é a integração da ciclovia da Roberto Silveira com a ciclovia da Amaral Peixoto. Mas o fato é que a obra da Marquês do Paraná, ela vai integrar essas duas ciclovias que eu implantei, dando mais segurança ao ciclista. Então, se aumentou aí 400, 450%, o número de ciclistas na cidade nos últimos 4, 5 anos, eu não tenho dúvida que você tendo maior segurança nessa integração da Roberto Silveira com a Amaral Peixoto, vai haver um aumento muito grande do número de ciclistas, sobretudo da Zona Sul em direção ao centro. E uma bicicleta na rua é menos um carro na rua. Então, é muito importante esse projeto da Marquês do Paraná pela integração das ciclovias. Uma outra coisa importante é o gargalo da Doutor Celestino. Hoje, quem desce a Rua da Conceição, vindo do centro para a Zona Sul, tem ali um gargalo, né? E nós estamos corrigindo uma situação, uma falha de projeto do mergulhão, que foi iniciado no governo anterior e eu assumi com o mergulhão já dois anos parado e eu entreguei logo no meu primeiro ano de governo fazendo o mergulhão. E ali a gente vai expandir aquela entrada da Doutor Celestino na Marquês do Paraná de uma para duas faixas, reduzindo, portanto, o congestionamento da Doutor Celestino e também na Rua da Conceição. Uma outra coisa importante é o seguinte, a Roberto Silveira, ela vem de cinco faixas de veículo e mais uma que vem da Paulo César para o centro, para a subida da ponte também e para a Marau Peixoto. E aí, quando chega em frente ao Antônio Pedro, essas seis faixas viram três. Então, você tem um funil ali em frente ao Antônio Pedro. Com essa expansão da Marquês do Paraná, nós vamos ganhar mais uma faixa para cada lado da via e vamos reduzir aquele funil e vamos fazer também uma outra coisa muito importante, que é deslocar nessa obra da Marquês do Paraná, a obra, o ponto de ônibus em frente ao Antônio Pedro para cima do mergulhão Ângela Fernandes. E vamos ter ali, sobre o mergulhão, um ponto de ônibus, deslocando esse ponto de ônibus em frente do Antônio Pedro para cima do mergulhão. Então, pode melhorar? Pode. E eu acho que essa obra da Marquês do Paraná está muito evidente. Ela vai ajudar muito. Muito. Agora, tem outras ações que eu considero importantes. Eu conversei com o governador recentemente. Tem que ter uma solução para a estação do Catamarã de Charitas. Então, eu acredito que, com a nova gestão do governo do Estado, a gente vai conseguir chegar a um bom termo. Ainda no segundo semestre, eu estou muito otimista em termos um acordo para viabilizar uma tarifa mais acessível no Catamarã de Charitas. E aí, com isso, a gente vai melhorando a mobilidade, a circulação na cidade. Em relação a... Acabou que a gente entrou na questão. Em relação à ponte, o senhor também já está em conversa sobre isso, sobre aquelas obras, porque isso vai afetar bastante, principalmente na parte da manhã, Roberto Silveira, Helena Marquês... Olha, se for necessário, nós vamos fazer igual nós fizemos sobre a estação de Catamarã de Charitas, que não era previsto uma tarifa acessível na nova licitação no governo anterior, no governo do Pesão, e a gente fez uma ação na justiça, na agência reguladora, questionando esse edital. E nós vamos fazer a mesma coisa. Não é possível implementar um projeto na cidade do Rio, desconsiderando o fluxo de 3, 4 milhões de habitantes do lado de cá, da Baía de Guanabara, de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá. Então, evidentemente, não é possível desconsiderar isso. A cidade do Rio vai receber uma obra, que é aquela alça para a linha vermelha, que vai melhorar o fluxo na ponte. Agora, essa melhoria seria anulada, totalmente anulada e prejudicada, se desenvolverem um projeto sem considerar o lado de cá da Baía na chegada ao Rio de Janeiro. Então, nós tivemos com o secretário de transporte colocando na mesa a nossa preocupação. E agora, no mês de agosto, deve ter uma reunião entre a Secretaria de Estado de Transporte, as prefeituras do lado de cá e a prefeitura do Rio, para entrar no entendimento e construir uma solução que não prejudique o cidadão do outro lado, a Baía de Guanabara. E aí eu queria fugir um pouquinho dessa questão da cidade, enquanto Rodrigo Neves gestor, mas é puxar colado sociólogo, progressista. Nesses últimos anos, acho que, enfim, sua vida passou por um processo enorme de altos e baixos e o Brasil também. E é justamente nesse ponto que eu queria chegar. Como é que você enxerga o Brasil daqui a alguns anos, o Estado do Rio de Janeiro e o Brasil, com uma sociedade extremamente polarizada e que isso... Nós estamos acompanhando as filiações partidárias e aí a gente percebe que isso não vai diminuir, que isso está aumentando. Há uma competitividade muito grande por diferentes formas de pensar. Como é que se enxerga essa sociedade polarizada considerando que ano que vem é um dia de eleição municipal? Eu sou um democrata por muita convicção e, às vezes, a imprensa é injusta. Às vezes, a imprensa, na verdade, na minha opinião, não tem todos os cuidados necessários antes de fazer uma avaliação, uma matéria. Mas a imprensa é muito necessária, porque ela adverte, ela faz a crítica construtiva. Eu vou lhe falar, durante esses sete anos, foram vários os momentos que a atuação de vocês, jornalistas, a atuação da imprensa, fez a diferença no sentido de chamar a atenção para determinados aspectos da administração ou da cidade que a gente pode e deve melhorar. Por mais que a gente tenha feito muito e tenha feito coisas que Niterói ansiava, esperava, há muito tempo, há décadas, a gente sabe que tem muita coisa a ser feita, que tem muitos problemas a serem resolvidos. E por mais que o governante, os assessores sejam dedicados, às vezes não é possível resolver todos os problemas no período de um mandato. Mas a observação da imprensa é muito importante. Então, a liberdade de imprensa é muito importante. Então, eu vejo que a gente está passando por um ciclo histórico de prevalência em determinados momentos desse pensamento autoritário. Agora, a história é permeável à mudança, aos ciclos. E eu acredito que isso também vai acontecer no Brasil. As pessoas vão, em algum momento, inclusive, voltar a uma certa racionalidade no debate sobre os problemas do país, no debate sobre os problemas das cidades. A eleição municipal é uma eleição que tem menos esse componente ideológico. E ela é mais uma eleição onde as pessoas estão preocupadas sobre o desenvolvimento da cidade, sobre a gestão da cidade. Então, aspectos relacionados à gestão da cidade têm um peso muito maior numa eleição municipal do que numa eleição federal, numa eleição geral. Você está dizendo que vai pesar a experiência? Eu acho que vai pesar mais os resultados, vai pesar mais a experiência, um ambiente de resolução dos problemas. A gente precisa falar menos e fazer mais. Todo dia a gente tem uma polêmica, todo dia a gente tem um conflito, uma briga. E eu acredito que o Brasil precisa, e os municípios também, precisam de ter governantes que falam menos e que falem menos e que façam mais. Porque é isso que a sociedade espera depois da eleição. Considerando que nós estamos falando pelos próximos anos, então, pelo que o senhor está me dizendo, eu já entendo aí que... O senhor acha que vai continuar assim ou que tende a melhorar? Eu avalio que... Dentro desse perfil que está hoje. Eu avalio que, como qualquer processo histórico, vai haver em algum momento uma... Eu não acredito que o que aconteceu em 2018 se repita. Aquele fenômeno eleitoral se repita. Eu não acredito nisso porque as pessoas, em 2018, elas realmente fizeram um voto de protesto. E, em boa medida, com razão. Agora, eu acredito que o voto tem que ser um voto também da esperança e da solução dos problemas. O voto não pode ser só um voto do protesto. Então, eu acredito que nós vamos voltar a uma certa racionalidade no debate dos problemas do Brasil. E eu acredito que a eleição de 2020 nos municípios, é claro que você ainda vai ter as redes sociais, muitas das vezes, inflando os fake news, gerando conteúdos que não têm nenhum tipo de procedência, pertinência e razoabilidade. Mas eu acredito que vai encontrar um terreno menos fértil na sociedade para a irracionalidade, para o ódio. Nenhuma sociedade no mundo prosperou num ambiente de ódio, de intolerância. Nenhuma. Não há um caso histórico, não há uma comprovação histórica de qualquer sociedade que tenha se desenvolvido num ambiente desse. É preciso ter, como eu disse, um ambiente minimamente de diálogo, de convivência entre as pessoas. Não pode um vizinho brigar com um vizinho por causa de uma opinião política, ou filho com o pai, o pai com o filho. E a sociedade não evolui. Não há prosperidade econômica, não há prosperidade social, não há prosperidade e desenvolvimento espiritual de uma sociedade num ambiente baseado no ódio e na intolerância. Mais uma vez, obrigado a você e a toda a sua equipe. Olha, Flávio, foi um prazer estar com você, estar aqui também com todos aqueles que assistem o Plantão em Foco. É um prazer estar com vocês aqui. Obrigado, Rodrigo. Um abraço.